Olá, estamos começando a nossa live de hoje, agradeço a 631 mil inscritos no meu canal, muito obrigado, muito obrigado mesmo, sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo das lives, das entrevistas, da perspectiva analítica, crítica, propositiva, na defesa intransigente da democracia e do combate ao nazifascismo bolsonarista, indique o canal a uma amiga, uma amiga muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Vila, liga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostarem, utilize como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. A última entrevista postada é com o filósofo Mário Sérgio Cortella, um bate-papo muito gostoso, muito legal, né? E vamos postar na segunda-feira, logo cedo pela manhã, uma entrevista muito boa com o coronel José Vicente, né? Coronel da reserva aqui de São Paulo, da PM de São Paulo, um estudioso, um acadêmico, além da vida prática, né? Como oficial da Polícia Militar de São Paulo. Foi uma conversa muito boa, muito agradável e que dá alguns dados que me parecem extremamente interessantes, sempre no sentido de qualificar a reflexão sobre o difícil problema, difícil momento histórico que nós estamos vivendo, né? Lembro também que criamos o clube, eu gosto muito do clube, é o clube de membros, né? Uma coisa bem bacana, bem gostosa, basta chegar, clicar, lá vocês encontram todas as informações, os conteúdos exclusivos, que nós sempre vamos alimentando o canal, eu acho que é uma coisa bem gostosa, bem legal, vocês certamente vão gostar, eu tô gostando muito de fazer. No Twitter podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pela Arruba, Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma de cursos, é www.cursodovila.com.br, lá vocês encontram todos os cursos que nós estamos oferecendo, História Política das Funções Brasileiras, História e Itatura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursodovila.com.br, e uma outra coisa, saindo um pouco do mundo da política, da história, do mundo das discussões econômicas, jurídicas, antropológicas, sociológicas, quizá filosóficas, já uma outra coisa totalmente diferente, vocês podem acompanhar no Instagram da minha mulher, arroba Letícia de Castro Vila Oficial, já, né, uma outra coisa, né, tem muita informação, muita coisa interessante, bonita, questões estéticas, a questão da educação pelo olhar, né, como a gente sempre brinca. Bem, é isso, passei por tono noticiário, as coisas quando passam pela caterva, pelo Bolsonaro, o Bolsonaro é de todos os políticos brasileiros, olha que eu acompanho História Política Brasileira, não é de hoje, é o mais baixo, é o, é, é, ele é o esgoto, ele é o esgoto, e seus seguidores, idem e bidem, esgoto, cloaca, né, mas eu vou me falar dele, inicialmente, é uma coisa, assim, horrorosa, então eu passo por aqui, é, e fico vendo as falas dele, né, sempre as pessoas que o cérebro, é tudo, é tudo, é tudo muito feio, é tudo muito feio, é tudo aquela coisa racionária, nazifascista, né, coisas que estão olhando, eu usando uma expressão que não é minha, mas do ministro Luiz Roberto Barroso, até citei do Jornal da Cultura, né, é o pessoal pré-iluminista, eu não sei, e pré-iluminista lá atrás mesmo, muito lá atrás, porque inacreditava a mediocridade, o ressentimento que eles têm da cultura, o ódio que eles têm é o século XXI, eles têm ódio do século XXI, eles não conseguem entender a complexidade do mundo contemporâneo, idealizam o passado que também nunca existiu, então há um confronto com o que nós estamos vivendo, e aí eles exteriorizam, são pseudo-cristãos, nada disso, são nazifascistas, né, é esse o caminho dessa horda tal. Então, aí passei, vi ele, ele foi numa reunião lá de evangélicos tal, e em Goiás, em Goiana, segundo o UOL, eu tô olhando aqui a matéria do UOL, e ele disse uma coisa inacreditável, que não existe a chance dele ser preso tal, quer dizer, o presidente, veja o ato falho, hein, ato falho, veja um presidente que passa, né, vai falar, olha, tem três hipóteses, uma delas, tenho certeza que não vou correr, uau, eu não vou ser preso não, quer dizer, é um sujeito que já está vendo aquilo que nós sempre dissemos aqui, fomos o primeiro, hoje todo mundo fala, tudo bem, não tem problema, né, mas ele sabe que lá no fundo ele vai ser preso, não só pela condução do genocídio da pandemia, responsabilidade principal é dele, mas pelos atos cometidos antes de assumir a presidência da República. Então, quando ele sair da presidência, aí a justiça vai se debruçar com mais calma sobre os inúmeros crimes, ele é o presidente inegavelmente mais criminoso da história brasileira, e aí, não por vingança, mas por justiça, ele vai ver como é que são as coisas, né, e coisas terríveis, se ontem, então, quando ele falou da questão, ele disse a questão do fuzil, né, ele disse também, fuzil garante liberdade para trabalhar e se alimentar, o fuzil é que garante a liberdade para trabalhar e se alimentar, é um negócio, isso aqui é nazifascismo, quer dizer, o fuzil é que garante a liberdade para trabalhar ou é a economia, o emprego, o desenvolvimento econômico, é que cria condições para trabalhar, consequentemente para se alimentar, educar, é viver com a família, etc, etc, quer dizer, é a economia, as questões estruturais do país, não é o fuzil, então, veja a limitação cognitiva, mas mais do que isso, limitado cognitivo uma pessoa pode ser e aí se resolve de inúmeras formas essa questão, é pior, é pior, essa é a concepção nazifascista, mas não só dele, de todos os seus seguidores, e aí não há uma linha de continuidade com o extremismo, por exemplo, do integralismo, então, vamos dar uma paradinha aí, né, evidentemente que nós sempre tivemos, o Brasil foi o último país que aboliu escravidão no mundo ocidental, nunca devemos nos esquecer dessa terrível mácula, mas mais do que uma mácula, isso introjetou na estrutura do Estado brasileiro, nas relações sociais, né, na visão de mundo, na política brasileira, e por aí foi, e isso foi passando, então, essas manifestações, elas marcam a história durante o Império e a história republicana brasileira, isso é claro, o inequívoco tal, quando vem, e aí, influenciado também, mas não só, porque nós temos uma história nossa, entre aspas, do autoritarismo, mas vindo também de fora, no caso, vindo da Itália, né, com a forte influência do fascismo de Benito Mussolini, isso nos anos 20 deixou que os nossos autoritários extasiados, né, muitos viajaram à Itália, alguns foram recebidos por Mussolini, né, aqui nós tínhamos uma colônia, quando eu falo aqui, especialmente em São Paulo, uma colônia italiana muito grande, alguns eram muito poderosos economicamente, né, alguns muito ricos ficavam se associando com o fascismo, evidentemente, não estou falando ao conjunto, porque você tem a presença também de lideranças anarquistas importantíssimas aqui em São Paulo, e que tem todo um papel histórico na formação do movimento operário aqui no Brasil, e reivindicações que hoje nós temos, graças à luta dos anarquistas, das célebres greves de 1905, 1906, 1917, 1919 e tal, né, mas eu queria dizer que nós tínhamos aqui também um terreno fértil para o autoritarismo fascista e tal, e bastante plural, portanto, com a presença, então, desses italianos muito ricos que se aproximam do fascismo, né, aqui se instala jornais fascistas e por aí vai, e aí vem a fundação em outubro de 1932, pouco, dias após o fim da Revolução Constitucionalista, aqui em São Paulo, a fundação da Ação Integralista, aí vem, né, brasileira, né, o melhor livro é do Elge Trindade, né, mas tem outros trabalhos sobre o integralismo, mas eu acho dele, que é uma tese lá dos anos 70, defendida na França, eu continuo achando que é o melhor trabalho, e aí você vai ver quem é a figura do Plínio Salgado, e aquilo, naquele momento histórico, ganha um apoio muito grande de jovens intelectuais insatisfeitos com a estrutura da república, e muitos que discordavam, achavam que a Revolução de 30 não tinha colocado o dedo nas feridas nacionais, né, e que entram e apoiam o integralismo, muitos que vão, inclusive, sair do integralismo para outras visões em mundo, de centro, de centro-esquerda ou de esquerda, né, e são muitos, vamos falar um dos grandes, Santiago Dantas, né, o Santiago Dantas passou pelo integralismo, o padre, então padre, Dom Helder Câmara, ainda quando eu estava lá em Fortaleza, também foi integralista, outro dia eu estava com um livro aqui, acho que eu já pôs ali, do Roland Corbizier, depois vai estar muito ligado ao JK, no Juscelinista, né, e podia listar uma série de outros, lembrar do Miguel Reale, muito jovem, na época vai ser o chefe da doutrina, né, da IB, e que depois, de 37 e tal, rompe com o integralismo, e depois segue uma outra carreira política em São Paulo, muito vinculada durante um período ao ademarismo, e depois, como professor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que tem uma obra jurídica hiper importante, etc, 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 eu podia listar, Vinícius de Moraes, teve uma leve passagem também, né, aí nós temos de ver, eu estava, justo outro dia até, pelo Otávio de Faria, até tem um livro dele aqui, aqui, acho que até citei uma vez, para vocês, até aqui, agora que eu me lembrei, o Otávio de Faria, esse livro muito antigo, imagina, é de 19... a segunda edição, 1933, Maquiavel, o Brasil Otávio de Faria, que também, simpatizante do... do... do integralismo, né, alguns participam organicamente, isso aqui é claramente um livro de apoio ao Mussolini, né, essa é aqui a segunda edição, é... tanto que a primeira parte é Maquiavel e a experiência do Renascimento, segunda parte, Intermezzo Mussolini, a segunda parte do livro, o caso brasileiro, tal, e tem uma ampla literatura, que a gente, a coleção azul da, da, da Schmitt, editores, do, do poeta, né, Afonso Schmitt, eu tenho aqui, uma montanha, é, dessa literatura, e aí é interessante, porque é, o integralismo, é, claro, essa presença do fascismo, mas o antissemitismo, ele é, vale destacar, ele é residual, quem é antissemita no integralismo, o Gustavo Barroso, por exemplo, Gustavo Barroso é horror, história secreta do Brasil, mas, e você vai lendo os textos, depois ele esqueceu, assinava algumas coisas com o João do Norte, né, lembro dele, anos, final dos anos 50, na revista O Cruzeiro, foi, e aí esqueceu de todo o período dele, esqueceu, entre aço, mas tem toda a produção, você encontra, mas era minoritário, o conjunto integralismo era um ultranacionalismo, né, marcado pelo, pelo um catolicismo, a forte influência do catolicismo, e isso tá bem, tá bem presente, na entrevista com René Gertz, no nosso canal, é interessante a relação e as contradições entre nazismo e integralismo no sul do país, especialmente, assisto a entrevista, é uma passagem que eu pergunto ao professor, e há um diálogo que nós estabelecemos sobre isso, mas voltando aqui a nossa questão, né, a, você tem, então, dentro do integralismo, a, essa corrente ultranacionalista, e o Plínio Salgado, é o chefe, aí tem lá o Anauê, a camisa verde, o Sigm, etc, né, aquilo tudo desaparece com o golpe do Estado Novo, 10 de novembro de 37, e em seguida com a proibição de todas as organizações políticas, e agora eles tentam dibrar com uma tal de ABC, que também é colocada na legalidade, né, depois de 45, ele vai fundar o seu próprio partido, o Partido da Representação Popular, PRP, que não é o PRP, o Partido Republicano Paulista, entende-se, é símbolo da Primeira República Brasileira, e é tecandata, eleição presidencial de 1955, foi durante muito tempo deputado federal, e etc, bem, aqui por, por São Paulo. O quinto que eu tô dizendo com tudo isso, da questão do integralismo, quando você olha o integralismo, as publicações integralistas, como eu disse, eu tenho muitas aqui, é aquele momento dos anos 30, aquela simpatia que havia pela por regimes fortes e ditatoriais, é, salazarismo em Portugal, é, franquismo, vive, vence a guerra civil em 39, na Espanha, né, Itália, fascismo, Alemanha, nazismo, não soviético, estalinismo, né, então, a Polônia, a ditadura polonesa, lembrar a influência que tem na Constituição de 1937, chamada aqui de Constituição Polar, que etc. Então, você tem aquela década marcada pela visão de mundo totalitária, né, eu até brinco isso no meu livro, que tá esgotado, eu teria de fazer uma edição revista, ampliada, e não consigo fazer, porque são vários livros que têm muitas edições esgotadas, e eu não tenho tempo de sentar e revisar, porque tudo você tem que revisar e ampliar, mas na história das Constituições Brasileiras, lá no meu livro, e tem no curso, no curso eu discuto com mais detalhe essa questão, com muito mais detalhe, por sinal. É engraçado, onde estavam os liberais nesse momento, que somem os liberais, e aí reaparece, claro, na Constituinte de 46, que é uma Constituinte liberal, e até então, até aquele momento, é a Constituição de 46, até aquele momento, registro duas vezes, a melhor função do Brasil. Mas o que interessa é que aí passa a República Populista, né, 45, 64, e aquela presença da extrema-direita, ela vai, ela se dilui, você não vai falar que o Dutra é de extrema-direita. Getúlio, evidentemente que não, a matriz do Getúlio é o castilismo gaúcho, é o positivismo, portanto, precisa saber entender as coisas, porque as pessoas no Brasil não entendem bem conceitos, e aí fazem análise, igual a comparação que no Jornal da Cultura, eu expliquei que não há nenhum paralelo, nenhum, entre Jânio Quadros, né, e Jair Bolsonaro, mas nenhum, né, tem, eles até recortaram isso, colocaram aí no canal do, da TV Cultura e tal. Então, Getúlio é outra coisa, né, é a questão do castilismo, você não, JK e Café Filho também, até o interesse, né, Café Filho, 54, 55, também não, né, você não vai falar JK, JK é do PSD, do Partido Social, do antigo PSD, não esse, o Partido Social Democrático, e aí você tem lá uma concepção no interior de um liberalismo político e de uma visão econômica ultramoderna, e que combinava a abertura do país com a presença do Estado na economia, ele conseguiu fazer esse diálogo entre questões que pareciam ser incompatíveis em certo momento da história do Brasil, e o fez com rara competência política, que Jânio Quadros, que eu citei agora de passagem, também não, né, se você ver o percurso político dele em São Paulo, vereador 47, deputado estadual 50, prefeito 53, governador 54, 58, é deputado pelo federal pelo Paraná, mas não tinha domicílio, mas continua fazendo política política aqui, e se você ver a bandeira, as bandeiras da eleição presidencial de 60, também não tem nada de extrema-direita, de integralismo, nada disso, basta ver a relação com Cuba, né, e depois, e a política externa independente, e por aí vai, e o Jango, evidentemente, também não, então, a questão toda é que essa extrema-direita, que continuou presente, o Plínio Salgado foi candidato na eleição de 55 e tal, mas vocês vão, até eu tenho um livro aqui sobre a campanha, ele falando da campanha de 55, que é um dia um trabalho que eu ia fazer, tem vários trabalhos que eu vou fazer e nunca faço, porque não dá tempo e tal, mas tinha umas questões que envolvia o Plínio Salgado, mas vocês percebam que essa visão de sistema, ela está absolutamente residual, porque o que tem presente aqui, numa espécie de golpismo, nós temos um liberalismo golpista no Brasil, que uma fração considerável da UDN advogava, a figura clássica desse golpismo é Carlos Lacerda, né, mas que usava como vestimento é o liberalismo clássico, né, e a UDN, a maior parte das grandes figuras da UDN, da banda de música, Afonso Farinos e Melo Franco, Prado Kelly, Adalto Lúcio Cardoso, Leomar Baleira, estou falando, são políticos brilhantes, bachareis, juristas, muitos foram, alguns para o Supremo Tribunal Federal, outros ficaram como deputado federal, senadores, escreveram muito, né, tinha uma cultura, uma sólida cultura jurídica e humanística, humanística e tal, que, eu estou falando tudo isso, porque aí depois vem em 64, mesmo em 64, tem a questão dos governos militares, vai falar que Castelo é extrema-direita? Não é, basta conhecer um pouco Castelo Branco, que eu conheço, que eu li, acompanhei, conheço a sua vida e tal, no meu livro Ditadura Brasileira eu faço todo comentário do governo dele, todos os governos militares dos cinco, Costa e Silva não dá também, o Médici que poderia ser nesse sentido dos cinco presidentes o mais conservador, é, politicamente, mas não dá para configurá-lo, jogá-lo no integralismo brasileiro, numa extrema-direita e tal, não, não, inclusive politicamente aquele que é menos, o Médici, Emílio Garrastas, o Médici, é aquele que tem menos solidez, é uma grande expansão econômica, mas eu estou falando em termos de história política e tal, porque o Costa e Silva tem uma relativa história política no Exército, o Castelo tinha mais, né, e depois o Geisel, o Geisel é outra coisa, o Geisel é aquela, lembrando um autor americano, é a modernização conservadora, né, aquele Estado forte, aí o Geisel em alguns momentos é a representação do castelismo, né, esse Estado forte, modernizador, mas muito forte, autoritário, que não, que não deixa a sociedade civil respirar, né, e aí depois vem o Figueiredo, o Figueiredo tem uma figura muito confusa, teve problemas de saúde, aquilo interferiu muito nele e tal, no seu governo, mas ele vem do pai, o pai de Euclides, né, que participa de 32, meu irmão, o Guilherme, um importante intelectual, escritor, e aí mistura tudo, aquela herança anti-jetulista, uma democracia liberal e vem a história da abertura, mas não dá pra falar que o Figueiredo é tudo isso, que é um sujeito igual os nazis fascistas bolsonenses, claro que não, ele parte de outros pressupostos, e o seu governo, o seu sexênio, basta ver a política externa, leia Saraiva Guerreiro, tenho aqui suas memórias, o meu chanceler, né, porque eu tô falando tudo isso, e até chega, perceba que o bolsonarismo é uma outra coisa, eu vou chamar o ismo, porque o ismo sempre dá uma ideia de uma espécie de doutrina, de alguma coisa orgânica, não existe nada orgânico no bolsonarismo, é uma, eles jogam as ideias tudo misturada, ideias que não chegam a ser ideias, são frases, são, eles jogam a ismo, e aquilo eles, ninguém consegue dar uma organicidade, tal qual tinha no integralismo, se você ler o Pleno Salgado, você tem uma ideia orgânica do que, do que eles estão pensando, naquela época, nos anos 30, entre os, os fanáticos do bolsonarismo, inclusive, porque eles não sabem escrever, e não escrevem nada, que livro você poderia, por exemplo, claro, o Otávio de Faria, também é um grande escritor na tragédia burguesa, tá, é, é, eu tô aqui com, já falei, o Maquiavel Brasil, inclusive, essa é uma encadernação, é, me parece aqui, até, até, porque eu comprei num, num sebo, e, é, de um, de um senhor aqui, é engraçado de saber quem leu esse livro antes de você, mas não tem nenhuma anotação, muitas vezes tem anotações que são muito interessantes, que eu fico falando, puxa, ele fez uma anotação interessante, tá, olha, aqui tem uma boa passagem, etc, etc, não é o caso desse, mas só pra não perder o filme, mas a coisa toda, portanto, o que é o Bolsonaro, não tem nada a ver com esse passado brasileiro, ou no campo do autoritarismo modernizador da ditadura militar e haja autoritarismo, especialmente no período adicional número 5, né, durante os 10 anos, 68, 78, né, ou com o período do Estado Novo, ou com certos governos da República Populista, 1945, 1964, né, só pra fazer o corte no tempo, não há, não há nenhum paralelo, nada, 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 então é uma coisa nova, e que vai, que é necessário os acadêmicos, as pessoas se debruçar, quando eu digo que eles não têm livros, eles têm tuitadas, ou tentam escrever numa língua aparentada ao português, é um dialeto, um dialeto bolsonaristês, né, que é uma coisa aparentada ao português, porque eles não sabem escrever, eles são semiletrados, e são ressentidos, e tem ódio daqueles que sabem escrever, que estudam, que leem, e que mostram que eles são semiletrados, então é difícil até pra você buscar um estudo, eu vejo as postagens que eles fazem, ridícula, né, até o Batoré, agora nós temos Batoré como líder nazi-fascista, quem é Batoré? Batoré, Zé Trovão, Goiabão, Eduardo Aroujo, Coração de Papel, Sérgio Rui, isso aqui é uma piada, não dá pra levar a sério, né, daqui a pouco vai chamar o Brasília, a Praça dos Três Poderes, vai ser a Praça da Alegria, né, só falta o Manuel da Nóbrega, que já faleceu há muito tempo, agora é o Carlos Alberto da Nóbrega, né, mas chamava a Praça da Alegria a primeira versão, que era na TV Record, isso foi muito tempo, muito tempo, então é um negócio assim, patético, patético, e o Bolsonaro representa, portanto, esse momento, que é um momento nesse sentido novo, não no sentido positivo, mas é que não tem nada na história brasileira republicana que ele possa dialogar, inclusive nem com integralismo, é uma visão banal, alguém falar que ele tem a ver com integralismo, falta estudo, tem gente que não estuda, né, é aquela história, com esse negócio do Jânio Bolsonaro, eu falei em três minutinhos, muito rápido, podia falar, não, cultura, comparar o vernáculo, vocês imaginam comparar o vernáculo do Jânio com um homem que tem 500 palavras no vocabulário, não acerta uma concordância, que é o Asmodeu Bolsonaro, Bolsonaro, né, então, não dá, aí podia falar de outras coisas, etc, 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 então, não vou fazer esse caminho, então, a minha questão é essa, como que nós vamos ter de responder essa questão, aí tem que ter estudo, né, refletir, porque eles são medíocres, né, quando eu falei, eles estão furiosos, porque eu fiz uma definição, eles não têm nada a ver com o nacionalismo brasileiro, nós temos uma história do nacionalismo, o Petróleo é Nosso, Petrobras, campanha que termina, que chega na lei de 3 de outubro de 1953, quando é criada a Petrobras, você tem uma história do nacionalismo brasileiro, você tem essa história do nacionalismo na independência, no processo independentista, você tem em alguns momentos, em certas rebeliões em Pernambuco, chamado Mata Marinheiro, já estou lá na praieira, né, portanto, em 1848, 1849, lá você tem a presença desse nacionalismo, e também em outros, em outros momentos, aqui em São Paulo, quando há choques com os imigrantes italianos, tal, você tem esse nacionalismo presente, está no Raul Pompeia, agora estão descobrindo Luiz Gama, eu falo de Luiz Gama há 20 anos, agora descobriram Luiz Gama, mas tudo bem, descobriram, parabéns, o Raul Pompeia, pega o caso do Pompeia, né, isso é o ultranacionalismo, ali no governo do Floriano, no período Floriano Peixoto, e por aí vai, então vocês vão vendo que isso não tem a ver com essa turma, com essa caterva, por isso que quando eu falei swastika aqui, facho aqui, combina, porque não tem nada a ver com a bandeira, inclusive o que a bandeira tem o dístico positivista, de Augusto Conte, que no Brasil aquilo, apesar desse, o dístico vem da igreja positivista lá de Raimundo Teixeira Mendes e do Miguel Lemos, né, que eles nem sabem o que são, porque eles são ignorantes, semiletrados, os bolsonaristas, mas a influência do castilismo é determinante, no processo depois, pós 30, né, porque no período da República, a vela dominante é São Paulo, e tem-se constituições estaduais, a Constituição do Rio Grande do Sul é claramente positivista, né, basta estudar ler, eu li a Constituição de 1891, porque cada estado na República Federativa tem a sua constituição, né, que era oposta, inclusive, a problemas, e a Rui Barbosa escreveu muito sobre isso, das contradições com a Constituição Nacional, o que eu estou dizendo com isso? É que isso, o que temos agora é totalmente diferente, quando você vê o chamamento para o 7 de setembro, até dos evangelhos, são patéticos, ontem eu falei do Mala, não vou mais perder tempo de falar do Mala, o Mala é um tremendo enganador, o Mala, você não consegue dialogar com o Mala, porque ele é um nível muito baixo, ele é a cloaca dos evangélicos, é, não tem papo, né, que tem de ser respeitados, sempre lembrar, nós estamos falando do conjunto, gente muito séria, muito competente, inclusive que conhece cristianismo, né, e para alguns, para discutir cristianismo, tem de conhecer alemão, né, não é só filosofia, né, o Hans King, todos os teólogos, puxa, tem gente, eu li alguma dessas coisas, dessas coisas, é ótimo, né, desses autores, quando eu estava fazendo a tese de doutorado, e depois fui lendo esporadicamente, tem muito, algumas coisas também tem aqui, é, mas é, grandes discussões, né, eu lembro de um aqui, que estruturas fundamentais do Antigo Testamento, de vários autores, né, e fui aprender como é que, né, como é que eles, como é que eles estudavam toda aquela complexidade, isso não tem nada a ver com o outro vender feijão, porque não é para tomar, contra a Covid, vende feijão, o outro faz curas milagrosas aqui pela TV, o outro, o Mala faz, diz que é profeta e vai profetizar, não sei o que, são tudo picaretas, tal, né, então não dá para discutir, isso também não tem continuidade nenhuma na nossa história religiosa, tal, essa turma de hoje, então, para finalizar e dar um fecho nessa, amarrar essa questão do bolsonarismo, né, por isso que eu falei a questão da Suácio e do Fátio, e não da bandeira nacional, porque a vinculação dela, inclusive, é com o positivismo, que eles nem sabem o que representa, e que a história é o nosso nacionalismo, eles não são nacionalistas, o que eles são? eles são, aquela figura caricata dos que acham que os Estados Unidos é uma maravilha, não entende as contradições, não é que, os Estados Unidos tem coisas fantásticas, tem o cinema, tem a literatura, a discussão da filosofia, agora mesmo, estou lendo essa quilométrica, biografia aqui do Hamilton, do Alexander Hamilton, muito boa, né, que é muito longa, tem lá, quase mil páginas, eu estou na página 200, mas, é, pô, tem grandes coisas, agora tem essa coisa loucura de se armar, de matar, essa questão do ódio, as células neonazistas, Fouclus, Klan, Trump, tudo isso eles trouxeram pra cá, esses nazifascistas, Bolsonaro, eles trouxeram tudo isso pra cá, então, tudo o rebotalho, o lixo dos Estados Unidos, eles trouxeram como se fosse uma coisa maravilhosa, né, e eles servem aqui como se fosse um prato novo, recém-preparado, comida requentada, da extrema direita norte-americana, então, eles não têm, temos em nacionalismo, também não tem nada, na história do nosso nacionalismo, porque o nacionalismo significa que você precisa estar contra alguém, então, entender historicamente a formação do Brasil e da América Latina e suas contradições sociais, quais são, e econômicas, lembrar que os Estados Unidos criou dificuldades enormes para a industrialização brasileira, enormes, basta você ver política que externa o livro do professor, grande diplomata, embaixador Rubens Recupro, em vários momentos da República, você tem os Estados Unidos criando problemas para o Brasil, porque não queria, criava obstáculos no processo de industrialização brasileira, eu tô falando no período, evidentemente, pós-1930, né, então, eles não são esses nazifascistas bolsonaristas, primeiro, não são democratas, né, segundo, que não são nacionalistas, terceiro, que não respeita a constituição ou a pluralidade, quarto, que não entende o mundo contemporâneo, a terceira década do século XXI, né, então, dali não se sustenta e tem como referência um mito, quem é o mito? Um sujeito que tem problemas graves cognitivos, que é o Bolsonaro, que tem um vocabulário de 500 palavras, que mal consegue articular duas frases, por isso que não dá para pôr o ismo, o ismo é um exagero, que a gente põe para facilitar o entendimento, mas não há nem o ismo, porque o ismo, a partir do pressuposto, tem que você ter um sentido para a ação política, que não é o caso, ele foi chamado de mito em Campos do Jordão, junto com o anjo, o anjo é aquele advogado que você olha para o cara, você já desconfia, né, o Lombroso já resolveria o problema para analisar o anjo e tal, ele estava lá, ele pegou o celular, começou a fazer uma chamada de vídeo para o Bolsonaro e mostrou para todo restaurante em Campos do Jordão, e as pessoas, os rastaqueras, gritavam mito, mito, né? Então é esse, a decadência, quem estava lá naquele lugar era a decadência de um país, isso é a decadência, né? Não é o Nascimento de Uma Nação, que é um filme racista, um clássico, mas um filme racista, né? É a decadência de uma nação aquilo. Você tem um sujeito, um advogado, que estava escondendo um criminoso, o Queiroze, que foi buscar auxílio, bem, eu vou contar toda a história, e com aquela caterva e gritando o mito de um semeletrado, que não tem 500 palavras, tem certos problemas cognitivos, e que é traidor, é um genocida, é um assassino, um bandidinho, né? Era chamado pelos oficiais generais, antes de estar no governo, de ladrãozinho, ladrãozinho, era a forma como ele se referiu a ele. Então, hoje a nossa conversa é que, como é que nós chegamos aí? Não tenho respeito, poderia fazer uma resposta longa e tal, mas eu também não me satisfaço nem com a minha resposta, não é a questão da nossa conversa de hoje, mas é entender que isso é uma coisa diferente. Isso que nós estamos vendo agora, não há qualquer similitude, qualquer paralelo com a história do Brasil republicano. Agora, é o nível mais baixo, é, por que chegamos até lá? Isso num outro encontro, ou em outros encontros, são muitos, porque exige reflexão, você olhar o objeto, lançar perguntas, fazer tudo que determina aquilo que nós aprendemos no campo da história e metodologia científica, depois em teoria da história, como é que a gente se debruça sobre o objeto e como é que nós vamos analisá-lo. É isso. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal e das entrevistas, cada entrevista é super legal. indique a uma amiga, uma amiga, é muito fácil, né? Canal no YouTube, Marco Antônio Vila, né? Diga pra ativar o sininho, que são as notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize como vocês muito bem fazem da página dos comentários. Sempre muito legal e sempre de alto nível. Tem, é claro que acabam entrando os nazifascistas, os ressentidos, semiletrados, né? Rastaqueras, e aí eles ficam rantadíssimos, mas eles vão passar, né? Igual diz a música, não vou cantar aqui, pode ficar tranquilo. Então indique a uma amiga, canal do YouTube, Marco Antônio Vila, né? Tem uma coisa que eu tô gostando e insisto fazer com vocês, é a questão do clube, o clube de membros. Nós vamos colocando ali, alimentando o clube de membros com vídeos exclusivos. É bem bacana, bem legal, cliquem lá, tenho certeza, e com todas as informações vocês vão gostar. No Twitter, podem me seguir pelo Vila Marco Vila, Instagram, como Marco Antônio Vila Oficial, na plataforma de curso www.cursovila.com.br, lá vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História do Itaduro Militar no Brasil, o que é fascismo. Basta, portanto, acessar www.cursovila.com.br, e por fim, mas não menos importante, né? Dá uma olhada lá já numa outra coisa, pra fazer essa educação pelo olhar, no Instagram da minha mulher, arroba, Letícia de Castro, Vila Oficial. Nos encontramos amanhã, até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho